Chegando pra mais um plantão F4L Rapaz do céu, é ruim ficar sem gravar essa porra desse plantão Primeiro porque eu sinto falta de vocês, meus soldadinhos E depois também porque acumula notícia pra caralho, não é não? Fica muita coisa acontecendo aí nessa porra desse mundão da bola E a gente vai tentar dar uma rápida passada aí, demorou? Tá o horário de verão maravilhoso, malandro Ó, fica nessa porra porque eu vou dar um spoiler pra vocês Pera aí, só me ver Ó, 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 ó o que temos Ó o que temos aqui Então fica nessa porra aí porque primeiro vai ter o plantão F4L Depois vocês vão saber como vocês vão fazer Para ter essas camisas pra você, demorou? Puxa a vinheta aí, Léo, é nóis! Ó, como a gente ficou um tempo sem gravar aí Acho que foi há duas semanas, o último A gente vai fazer um drops Então rapidamente eu vou falar sobre a notícia assim De uma maneira rápida e fulgaz, como sempre nesse canal, não é? Só que dessa vez vai ter um pouco mais de notícias pra vocês Vamos começar pelo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho começou como todo brasileiro, né? Já dando aquele velho Miguel, velho de guerra, né? Ele foi contratado pelo Barcelona pra ser o embaixador do clube Nesse ano agora de 2016, 2017, na temporada E em seu primeiro dia que ele deveria estar lá para trabalhar Não só pra apresentação, como você tá vendo na tela aí A apresentação ele foi, bonitinho, legal Agora, quando ele foi trabalhar, irmão Ele não só faltou no serviço Como também postou essa foto aqui, ó Na praia Ele foi pra praia O barceloneta ali, é, mano, tá certo, mano Porra, deixa o bruxo, caralho Ele tem crédito, ele tem moral, mano Mas é isso, então o Ronaldinho Gaúcho Nada mais merecido, né? O cara tirou o Barcelona do fundo do poço, né? Os caras falam bem do Messi Mas o Messi já pegou o Barcelona ali Reerguido Então é isso Ronaldinho Gaúcho, embaixador do Barcelona Se ele for trabalhar Só uma coisa que passou Que dia 12 foi É um off aqui, um off Dia 12 agora foi dia das crianças E eu achei muito interessante uma notícia aqui Que a Suzane Vorristoff Vocês devem saber quem é, né? Aquela que passou o pai e a mãe Ela teve uma saída de dia das crianças Ela pôde sair, não só pôde sair no dia dos pais Né? Agora em agosto Como também saiu no dia Ela sai mais da prisão do que eu sair de casa, né, irmão? Então O Brasil é uma O Brasil é uma várzea, né? Então é um off Volta Vamos voltar pro vídeo aqui Ah, uma coisa que Pra Isabela Rota Que gosta muito aí do futebol velho de guerra O Manchester City Ele proibiu totalmente Todo e qualquer atleta Da sua categoria de base De usar chuteira colorida Irmão Assim Eu tenho uma opinião muito bem informada Sobre essa porra, mano Ó O mundo mudou As empresas elas têm Em suas chuteiras coloridas A sua maior ação de marketing Então não adianta chorar E falar que Ah, pô Mas tem que usar a chuteira preta Com o sol com o cimbra Mano Não é assim É opção, cara É opção Claro que as As marcas Claro que as marcas Podiam fazer chuteiras Menos extravagantes Podiam Mas, irmão Você não é o diretor Eu não sou o presidente Então, tio É assim Ainda rapidamente falando Em dia das crianças Que passou A gente não gravou o vídeo Olha essa foto Do Adriano Imperador aí Ah, toma aí Eita, pô Imperador é um fenômeno, né, mano Com o perdão O perdão do trocar Puta que pariu, mano Ele botou essa maravilhosa foto aí Com essa criança fumando Seu cigarijo E com uma arminha Que parece ser aquelas arminhas De soltar água, né Na piscina O Messi, ele pediu Para que o Barcelona Fizesse uma cláusula especial Aí no seu novo contrato Dizendo que ele pode rescindir Sem custo algum Se for para voltar Jogar no News Old Boys Da Argentina Do caralho, né Do caralho, mano Então, o Messi Ele é nascido em 87 Está chegando aí Aos 30 anos No ano que vem Então, ele já está pensando Também no seu encerramento De carreira Que provavelmente Vai ser no News, né Então, é muito bacana Eu gostei muito E eu espero que ele encerre Agora, vai ser muito engraçado Ver o Messi lá Como é que será Que o Messi vai ser lá Com seus 33, 34 anos Do jeito que ele parece Se cuidar, irmão Eu acho que ele vai longe Imagina ele Mano, esse filho da puta Ele vai vir para a Argentina E vai ganhar uma Libertadores Caralho Que filho de uma puta, mano Vai jogar Libertadores aqui Pô, vai ser demais, pô A mídia vai se voltar toda aqui A nossa Libertadores Pelo amor de Deus E eu quero ver a diferença dele Que lá entra Vai jogar no Camp Nou Tomando pilhada na cabeça Cachorro correndo atrás dele Agora vocês estão vendo Essa foto aí, ó É uma montagem aí Com essas fotos Esse é o Mustafa Kappi Ele tem 14 anos E ele estreou no time profissional Do Galatasaray, viado Como assim, mano? Molecão aqui, Léo 14 aninho 14 anos Que moral, hein O que você faz aí com 14 anos? Escreve no comentário Na moral, mano 14 anos eu parecia um ET, mano Era só a capa da gaita Cabelo e dente só Volta da escola e faz o quê? Porra, mano É que os vídeos pra caralho Não estuda A mãe briga E o Mustafa Kappi tá lá, mano Já jogando com o Snyder Do lado É Vamos falar agora Sobre a seleção brasileira O Tite 100% Sem novidades, né? Já sabíamos Ou pelo menos já esperávamos Não vamos ser cuzão aqui De falar que a gente não sabia Porque a gente não sabia de nada Esperávamos essas 4 vitórias aí Rolaram as 4 vitórias O futebol do Brasil Voltou a ser da hora A gente já se reúne Pra assistir o jogo de novo Da Eliminatão É muito legal, né? Muito Voltamos a comer pipoca Tomar um copo de coca Da hora, caralho Eu, particularmente Voltei a ter Muita vontade De assistir aos jogos da seleção Voltou a ser Como se diz? Como se diz? Voltou a estar nos meus planos Pra dizer Ah, vamos jogar Vai ser terça-feira à noite Eu já desmarco O que eu tinha pra fazer Pra poder assistir os jogos da seleção brasileira Muito bom Muito bem jogado Gabriel Jesus O Guardiola Cada gol que o Gabriel Jesus faz O Guardiola deve ficar muito feliz O que ele fala? Tá vendo? Acertei mais um Liguei pro Guerreirinho O Guerreirinho foi bem de novo Golasco que ele fez contra a Venezuela De cobertura Neymar comendo a bola Tem os dados aqui do Neymar Que o Neymar Ele chegou a 300 gols na sua carreira Aos 24 anos Então Projeção Como é que a projeção É bacana Bacana Não acho que vai fazer 1.283 gols Passando o Pelé Que tem 1.282 Porém É um malandro Que realmente Puta que pariu Com 24 anos Mano Você que é fanboy Do Cristiano Ronaldo Do Messi Aos 24 anos Nenhum nem outro Era tão bom Quanto é o Neymar Então vamos lá Com os dados aqui Você quer colocar na tela Ou quer que eu fale só Vou poupar você Então vamos lá De cabeça 19 gols Fez 1 gol de peito 1 gol de joelho 67 gols com o pé esquerdo 1 gol de calcanhar E 211 com aquela direitinha A maioria dando aquela Tapinha na bola Ele nunca fez o gol de bicicleta Ele nunca fez o gol de bicicleta É verdade É verdade Ele não fez ainda Porém fará Em breve né O cara é demais Mané Elogio pra tudo quanto é lado Na Europa É Ronaldo Fenômeno É o Messi É o Soares É o Rakitic É todo mundo elogiando E mais Com uma grande perspectiva A projeção Como o nosso molho show Bem falou aqui Do Neymar É muito pica Então Molecão A gente só tá esperando A Copa do Mundo em 2018 É nóis Ener Valencia Tava devendo pensão A sua esposa E aos seus filhos E ele tava jogando O jogo da eliminatória Então ele falou assim Puta que pariu Os caras sabem onde eu tô Nesse momento Eu estou no meu trabalho O que eu vou fazer? Vou dar um miasher aqui né Mão Ele fingiu que tava passando um mal Fingiu que teve um mal súbito Lá no campo Saiu de maca Com a porra de uma máscara De oxigênio Como vocês podem ver agora Na foto aí Toma Esse é o Valencia Fingindo que tava ruim Só pra não ser preso Ai irmão A polícia tá lá no estádio Né cara Deixaram o malandro Ele tá na ambulância Ele saiu do estádio Toma Voz de prisão Foi preso Aí teve que pagar a porra Do negócio aí Já tá solto Mas puta que pariu né Não é só o brasileiro Que é um povo criativo né irmão Galera Eu falei no começo do vídeo Sobre os brindes maravilhosos Que nós daremos a vocês Com a camisa do Clube de regatas Vasco da Gama Aqui Então são duas camisetas Como vocês podem ver A pretinha e a branquinha Então malandro Pra vocês ganharem Essa porra Esse brinde É muito simples Irmão Vocês precisam ir Ao Twitter do F4L Que está na tela Não tá na tela Léo? Então vocês vão No Twitter do F4L E vocês vão fazer Memes Então nós somos Um canal do Youtube Que temos quatro integrantes Né Isabela Rota Felipe Falermo Rafael Souto E o Léo Sui Então vocês podem fazer memes Aí mano Use sua criatividade Pode ser zoando a gente Pode ser sendo bonitinho Enfim Pode ser qualquer coisa É só não denegreir tanta imagem Que aí também Vocês não vão ganhar Porra nenhuma de brinde não Mas enfim Vocês vão lá no nosso Twitter Faz essa porra desse meme E marca a hashtag Sou F4L Sou F4L S-O-U-F4L Tá na tela também Sou F4L Então mano Os dois mais legais Ganharão essa camisa aqui Tá Então pra um Eu vou mandar o pretinho Pra outro Eu vou mandar o branquinho Demorou? No próximo plantão Então nós divulgaremos Os dois vencedores Que vão levar pra casa Esse brinde maravilhoso Do F4L E do Vascão Que tá chegando aí Na série A de 2017 É não é Léo? É isso aí Então rapaziada Vamos curtir esse horário de verão aí Com muita responsabilidade É responsabilidade do caralho Não quer ter responsabilidade também Eu não sou a mãe de vocês Irmão Mas é isso aí Muito obrigado pela atenção Dispensada de vocês Que nós estamos juntos aí No próximo plantão F4L Valeu